Salve, salve galera, aqui é o Rossi, bem-vindos a mais um vídeo de nossa série Viva Pinhata 2ª temporada, galera. Bora jogar? Bora lá conseguir mais pinhatas, né? Lembrando que o nosso objetivo é pôr pra cruzar a maioria das pinhatas, vou tentar por todas, mas eu não prometo que eu vou conseguir. Tentar botar a maioria das pinhatas pra cruzar, fazer família e comprar a casinha delas, certo? Vamos falar com o Silvio Cidoso? Qual é Cidão? Qual é Cidão? Bora lá Cidão, manda mais um aí. Manda uma nova, manda uma nova, manda uma pimentinha. Ah, mano, não sei o que não, Cidão. Bom, eu pedi o nome das Sparrowint no último vídeo, né? E vocês deixaram aí, todo mundo deixou os mesmos nomes, eu vou deixar os comentários de todo mundo aí, certo? Deixa eu colocar aqui, pegar ela aqui, ó. O nome que mais pediram foi PJ. PJ e Sparrow. Sparrow também é um Pokémon, né? Vocês colocam sempre o nome de Pokémon. Tá bom, não tem problema não. Sparrow, eu não sei se tá escrito certo, e PJ. Ó, a gente tem duas Teflis, só que Teflis a gente vai ter muitas, tá ligado? Então eu nem vou pedir o nome delas agora. O nome que eu quero, ó, é a Buzzlegum. Deem o nome pra nossa querida Abelhinha. Abelhinha maravilhinda, certo? Certo? Mas vocês deram o nome pra... Cobrinha. Cobrinha. A cobra vocês escolheram Ekans. E a outra... Gostou do nome, hein? Gostou do nome, hein? Parabéns quem deu o nome. E a outra é... Vibora. Vibora. Isso aí. Vamos ver se ela gostou também. Gostou, gostou. As duas gostaram do nome, elas ficaram felizes. Pra aumentar essa felicidade delas, esse solzinho, tá vendo? Esse solzinho aqui, ó. Pra aumentar é só colocar acessórios nelas. Aí elas ficam mais felizes ainda. Vamos ver se eu acho... Opa! Olha o sapinho. O sapo na boca. O sapo na boca. O sapo na boca. Sapinho Lactoad. É muito legal o sapinho. Eu gosto dele. Ué, ué. Lactoad. 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 Olha isso. Aqui é uma borboleta. Claramente é uma borboleta, velho. Bom. Um dos nomes que vocês deram foi Butterfly. Só deram um nome só. Então tá aí. Butterfly. Butterfly. Tem duas, ó. Tem duas borboletas, viu? Beleza, beleza. Opa! Você aí, meu querido. Opa! O que tá acontecendo? Squazio! Squazio! Aqui! Sai da frente! Sai daí! Vamos conseguir o esquilinho! Boa! E esse cara aqui? Vamos ver o que precisa. Comer uma semente de maçã. Vamos lá. Semente de maçã. Boa tarde, boa tarde, família. Não era pra plantar, não! Ah, meu Deus do céu! Aí! Não é... Não é pra plantar. Vai! Come! Come, 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 come! Vira o caramujo! Vamos lá, galera. Vamos conseguir a primeira pinhata azeda. Ah, mano, você tá de sacanagem. Você só pode tá de sacanagem, velho. Na sua frente aqui, ó. Olha que delícia. Aí, você passou em cima. Você tá de brincadeira comigo. Tá de brincadeira comigo, velho. Olha aqui, mano! Yes! Yes! Comeu, comeu, comeu! Uma pinhata azeda que vai se transformar. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ela vai se converter. Atualização. Boa! Conseguimos. Vamos ganhar o primeiro totem. Ah, ah, ah! Que beleza, que beleza. Agora elas não vão mais aparecer. Quanto mais rápido a gente faz isso, melhor é, galera. Olha lá, virou o caramujo doido, Shelby. Olha que bonita! Nossa! Nossa! Nossa, que bonita, Shelby. Olha que bonita! Agora tá bem mais bonita do que aquele... Parece o cara... O Gary, né? Deixa eu ver. Comeu uma semente de campola. Isso aqui é pra... Pra coisar, né? Pra ver... Pra namorar, né? Isso aqui, né? Exigência de namoro. Deixa aparecer outra que a gente investe nisso aí. Aí, galera! Shelby! Comeu uma semente de namoro. Comeu uma semente de namoro. Virou, 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 virou. Caraca! Sai daqui! Isso. A gente vai comprar o quê? Vai comprar a cerquinha. Olha a torre azeda, galera. Assim ela não vem, assim ela não vem, eu acho. Acho que é assim. A torre azeda já tem uma... É... Vamos comprar a casa dele. Vamos ver quanto é a casa dele, né? 150. Aí, ó. O mouse e melo tá ali. Vamos ver se a gente consegue colocar um cercado nele. Era uma ideia aí nos comentários. Coloca um cercado nele. Pronto. 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 Caixa? Yes! Fechamos ela aqui? Não, não fechou não, fechou. Vamos lá. Vamos abrir a casa deles pra ver como é que é. Vamos ver como é que é a casa. Finalmente, pela primeira vez na minha vida, eu vou ver como é que é a casa do mouse e melo. Aí, ó. Eita, que louco. Nossa, é um relógio, Cuco. Que da hora, velho. Ele mora dentro do relógio. Caraca, que demais, galera. Bom, vocês também deram o nome pro mouse e melo. Esse é o terceiro que aparece. Um dos nomes que foi sugerido é Ratatá. Vamos colocar Ratatá. Certo? Ratatá. E quando aparecer outro, a gente coloca outro nome também que vocês escolheram. Beleza? Deixa eu... Eita! Essa aqui vende o quê? Essa aqui vende os acessórios, será? Aí... E você vem pra cá, ó. Pronto. Agora vamos pôr a gradezinha. E vamos deixar as cobras presas. Aí! Vou conseguir prender as duas cobras, galera. Quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui. Não, por aqui. Por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Isso. Vai ali, ali, ali. Aqui, meu filho. Vai, entra aí, logo. Aê! Pronto. Pronto! Consegui prender as duas cobras. Que briga! Que treta! Ai, ai, ai! Ui, ui, ui! Temos aqui o mousemallow lindo, leve e solto. Pronto pra ter outro mousemallow. Calma, 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 calma. Fica aqui, fica aqui. Avelã. Calma aí. Deixa eu ver se tem um avelã aqui. Logo, logo, isso aqui vai cair, né, velho? É, eu vou vender essas duas árvores aqui, ó. Ó. Vender essa e vender essa. Ó, o mousemallow, o mousemallow! Temos dois! Temos dois! Aqui! Vem aqui você! Não, não! Aí. Esse aqui, galera, vai ser o Jerry, tá? Esse aqui vai ser o Jerry. Deixa eu ver o que precisa pra ele. É... Comer uma semente de botão de ouro. Tá, vamos lá. É colocar item. Aqui. E cadê o outro? O outro tá aqui, ó. Pronto. Ah, vamos finalmente conseguir os mousemallow! Aí. E você também. Comeu? Alá, 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 alá. Come aqui. Isso. Não, fi. Ali, ó. Come ali. Aqui, eu boto um de ouro pra tu. Aí, meu queridão. Curtiu? Vamos lá, agora, agora. Vamos ver a dança do Jerry com o Ratatá, hein? He, he, he. As Eccans estão presas aqui, ó. Vamos lá. A magia no ar. Vamos. Vamos lá. Alá, galera. Se encontraram, se encontraram, se encontraram. Que beleza, que bonito. O amor dos gatinhos. Ratinho, ratinho. Ui, que da hora. Aê! Conseguimos. Vamos conseguir o prêmio. Eu quero... Eu quero o prêmio. Eu quero o prêmio de... Como que chama? É... Aquele cupido. Eu quero o prêmio de cupido. Calma aí. Tô chegando. Ah! Consegui pegar todas as moedas ainda. Eu quero o prêmio de cupido, hein, galera. Eu vou... Vou... Vou botar todas as pinhatas e vamos conseguir a conquista de cupido do ano. Não confunda com outra coisa. Vamos ver a casinha deles por dentro e a dancinha. Olha que da hora a casa deles, véi. Muito legal, cara. Consegui uma pinhata azeta. Consegui cruzar o mousemelo, que era difícil. E ainda vamos pegar aqui o esquilinho. Já, já vai pegar o esquilinho. Assim que tiver umas frutinhas ali na... Olha lá a docinha deles. Ai, caramba. Bote no microfone. Dando corda no rabo, olha lá. Dando corda no rabo. Ele dando som do robô, galera. Ha, 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 ha. Aí... Ratató e Jared estão namorando. Ah! Olha lá, ele sai da casinha, fica grande. Cupido, filho. Eu sou o cupido, filho. Eu vou conseguir todas... Eu vou conseguir... Todos os cupidos. Deixa eu ver. A da... Comer uma papula e ter a casa da Jeff. A Jeff, deixa aí, porque é só ter flor que ela vem. Vamos se concentrar primeiro nas mais difíceis. Agora que a gente já conseguiu o mouse, o mouse, o mouse mellow, a gente pode soltar aqui as coisas, mano. Esse aqui, ó, pode soltar o Ekans e a... Xerba, tchazendo, morcego, morcego, hein? Ele quer, gosta de cobra. Sem vergonha demais. Pronto, não quer azar nada, deixa vir, deixa vir. Esses daí são de boa. E depois a gente vai substituir, ó. No próximo vídeo vocês não vão ver mais nem o mouse mellow, nem as minhoquinhas, nem os pidioutos. Que a gente vai substituir, vai mandar eles tudo pro outro jardim. Aí a gente vai começar a investir nas cobras, pra cruzar elas. E nas butterfly também. E nas outras, né? Nos esquilinhos, cadê o esquilinho? O esquilinho já já ele vai vir, ó. Quando esse aqui tiver com fruto, a gente dá uma porrada. Ó, os frutos tão verdes, tá vendo? Ó, tá verde aqui ainda. Quando tiver marronzinho, a gente dá uma porradinha nela, que vai cair tudo no chão. Aí vem um monte de esquilinho. Certo? Mas isso aí vai ficar pro próximo vídeo, galera. Espero que vocês estejam gostando da segunda temporada de Viva a Pinhata. Certo? Agora a gente tem o Bart, que ele é o cara que faz lanternagem nas coisas. É bem legal. Ele é bem importante também. Certo? Espero que vocês estejam gostando da segunda temporada de Viva a Pinhata. Se a galera curtir muito, der muito like, fizer muito sucesso nessa série, eu vou trazer o 2, galera. Ah, mas você não tem Xbox? Eu vou pedir emprestado, sei lá, mano. Eu faço algum jeito, mas eu trago o 2. Completo também, tá? Mas vocês tem que deixar muito like nesse vídeo e em todos os vídeos do canal, galera. Ajuda o canal aí, galera. Pô, é só passar no vídeo e deixar um like, velho. É só assinar, é só clicar no sininho. Clicou no sininho, vai ter a notificação, tu vem e deixa o likezão aí. Certo? Clica no sininho pra ter notificação, vem e deixa o likezão. Ó, a gente plantou a abóbora e o cara pode fazer lanternagem já na abóbora. É que eu não vou, não vou, não vou fazer lanternagem não. Eu vou vender ela mesmo pra ganhar o dinheiro. Ó, 800 mil já. Certo, galera? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa eu gostei, clica no like, deixa o seu joinha aí, ó. Se inscreve no canal, galera. Vejo vocês no próximo vídeo. Deixa os nomes... Nome de quem? Que é pra deixar? Acho que ninguém, né? A gente não pegou pinhata nova. Só do... Do... Do Shelby. Deixa o nome do Shelby. Deixa o nome das duas abelhinhas. Deixa o nome das duas abelhinhas também. As duas abelhas e o Shelby. Tá bom? É nóis. Certo, galera? Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti